Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Mulusquete e hoje eu vim contar pra vocês a história escondida de Yandere Simulator. Sim, eu sei que esse jogo tem muita polêmica no desenvolvimento, treta com o desenvolvedor, blá 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 blá, a gente já tá de saco cheio disso, né? No entanto, tem uma coisa que eu sempre gostei muito desse jogo é que é o enredo do jogo, a história do jogo, ela é muito bem construída. Mas peraí, a gente não sabe como é que é a história, não aparece, o jogo tá em demo, como assim história de Yandere Simulator? Durante todos esses anos que eu venho acompanhando esse jogo, eu venho explorando ele, descobrindo as coisinhas que tem, há uma história por trás que ela nos é contada através de fitas e elementos que a gente encontra espalhados pelo jogo. E o que eu fiz nesse vídeo? Eu peguei todos esses pedaços de quebra-cabeças, juntei eles em uma ordem cronológica e a gente vai desvendar essa história secreta de Yandere Simulator agora. E eu ouso dizer, a grande rival de Yandere Simulator não é quem você pensa que é, não é a Megami Cycle. Então, sem mais delongas, deixe seu gostei aí, esse vídeo deu bastante trabalho, foi bem trabalhoso juntar toda essa concha de retalhos pra fazer. E sem mais delongas, vamos embora. Bom pessoal, antes de mais nada, eu preciso dizer que as informações que eu tirei pra essa história são das fitas que a gente encontra no jogo e também de algumas informações que tem no site andereestimulator.com, tá? Eu organizei tudo certinho pra gente organizar uma linha temporal da história. Basicamente, antes da gente iniciar propriamente dito nos capítulos, eu dividi em três capítulos chamados Antes do Crime, O Crime Misterioso e Anos Após o Acontecimento, tudo bem? A história de Andere Simulator, ela não acontece no ano que a gente inicia o jogo. Ela acontece na década de 80 com a história da mãe da Yano, a Ryoba. E a mãe da nossa protagonista, assim como a avó da nossa protagonista, elas têm o mesmo problema, elas são psicopatas. Elas também sequestraram os seus crushes, as pessoas que elas gostavam, pra ficar com elas e aceitarem elas, porque eles não tinham escolha. Então, uma doença mesmo e eles acabaram ficando com elas. Então, o pai da Yano Aishi é fruto dessa relação extremamente tóxica, psicopata de possessão, né? Então, vamos lá. Vamos pro primeiro capítulo, Antes do Crime. Vocês se lembram do diretor da escola, o Kochu? Sim. Na década de 80, ele foi convidado, né? Foi escolhido pelo Saishu Saiko, o fundador da corporação Saiko, pra ser o diretor de Academy Haig. Que era uma escola prestigiosa, onde teriam os melhores alunos do país, com mais tecnologia, uma escola realmente de ponta. E nisso, conversando com o Saishu e tudo mais, o Kochu descobre que o Saishu Saiko construiu essa escola não pra ser grandiosa pro país, pra agraciar muitos estudantes com o futuro. Mas sim, construiu pra filha dele, pra dar o melhor ensino possível pra filha dele. E em uma reunião com o Saishu Saiko, que o Kochu fazia diversas vezes, ele percebeu que o Saishu estava irritadíssimo e com algum problema pessoal. E o Kochu descobre que a filha do Sr. Saiko, depois de se formar, né? Lembra? A escola foi feita pra ela. Depois que ela se formou, ela se recusou a herdar a empresa do pai e decidiu viajar o mundo. Então imagina, o Saishu Saiko construiu toda uma escola só pra filha ter o melhor ensino do mundo, e ela decidiu largar tudo, porque a filha ia herdar a empresa do pai. A escola e o investimento, todos foram nessa filha. E ela abandonou o pai após ele ameaçar, tirar ela da família. E ela simplesmente saiu pela porta, ignorou o pai e foi embora. E tipo, é muito interessante que desde pequeno, a filha dele vem recebendo um treinamento pra ser uma líder da empresa. Então desde pequeno ela é criada, né? A escola já foi criada pra ela ser uma líder da empresa desde pequena. Então tipo, é, tu investe anos e dinheiro na tua filha, a tua filha tipo, não quer. No entanto, sem um herdeiro, o Saishu Saiko teve que escolher o seu filho mais novo, que ele não tava preparado pra herdar o cargo. Ele não foi treinado que nem a irmã mais velha pra ser a herdeira da empresa. E esse garoto, ele foi colocado num processo acelerado pra aprender tudo o que a irmã vinha aprendendo há anos. Pois ele seria o herdeiro a partir de agora, né? Mas aí é que tá, que cai a pergunta, por que a filha mais velha do Sr. Saiko quis abandonar a empresa, a família? Qual o motivo disso? Era um grande mistério, mas o Kochu disse que ele escutou que a filha tinha um motivo pra viajar, que era ir atrás da sua irmã. Ela era convencida que tem uma irmã em algum lugar do mundo e que precisava encontrar ela. Mas aí é que tá, o Saishu Saiko só tem dois filhos, ele não tem uma terceira. Mas a filha mais velha dele diz que não, tem uma irmã e eu quero procurar ela. E aí, abre teorias da Fangirl. Faz tempo que a gente não ouviu falar dela. E na realidade, ela é extremamente misteriosa. Mal eu sei falar sobre ela, mas é como se a irmã mais velha tivesse virado uma entidade digital. Se você quiser, a gente faz um vídeo só falando sobre a Fangirl, desenterrando o mistério dela, tá? Então, resumidamente, o Kochu vira diretor da escola. A filha mais velha do Saiko se forma na escola, mas não decide seguir trabalhando da empresa. Decide abandonar tudo e ir atrás de uma suposta irmã. O irmão mais novo tem que aprender a se tornar um herdeiro. Aprender tudo o que ele precisa aprender, o que a irmã vem aprendendo no decorrer dos anos. E a escola seguiu funcionando normalmente depois disso. Agora a gente vai entrar no capítulo do Crime Misterioso de 80. A Primeira Flor. A Primeira Flor é o nome do crime, do assassinato, do primeiro alvo da Ryoba 8 dentro de Academy Hike. Esse primeiro assassinato aconteceu na década de 80, né? E a gente pode ver o fantasma dela até hoje, enquanto a gente estiver jogando em André e Simulet. Se a gente ir no banheiro, melhorar com a câmera e tirar uma foto, a gente pode ver o fantasma dela lá, do primeiro assassinato. Bom, como a gente vinha percebendo, o Kochu assumiu a direção da escola, ele seguiu como diretor, né? E alguns anos depois acontece esse crime misterioso. Ninguém sabe quem é o culpado, não descobriram nada e foi um crime bem local. E o Kochu, ele se sentiu culpado por esse assassinato. Ele tem quase certeza que as outras meninas que desapareceram estavam mortas. Porque não foi só a Primeira Flor aí que sumiu, né? Essa aí foi um crime que aconteceu dentro da escola. Mas outras meninas já haviam sumido. E obviamente é coisa da Ryoba Ishii, né? Agora entra um personagem fundamental pra gente entender tudo isso. Que é um jornalista. É um jornalista investigativo que em abril de 1989, ele ficou sabendo sobre esse caso de assassinato num colégio local. Que não teve pistas, não teve resultados. E ele decide ir investigar por si só. Ele é um jornalista investigativo particular, tá gente? Ele não é ligado à polícia nem nada. Ele tenta investigar pra ser um herói, né? Ele quis... Nossa, vou desvendar um crime que ninguém desvendou. A escola, ela não queria arruinar sua imagem. E ela não deixou o jornalista ou a polícia investigar. Isso é bem interessante. Que pode ter sido o dedo da Psycho Corp. Que não queria sujar tanto a imagem da escola, assim. Então não vou deixar ninguém entrar. A polícia investiga aí por um tempo limite. E como eu disse, não resultou em nada esse primeiro crime. É um crime que não tava com uma resolução, né? Não tava solucionado. O jornalista, ele suspeitou como esse crime foi esquecido rapidamente. E relacionou alguma coisa com a escola. E ele suspeita, enquanto ele vai observando a escola. Fica vendo um movimento de fora da escola. Que tem uma menina que fica stalkeando um veterano seu. Ele percebe que ela stalkeava toda a garota que falava com o menino também. E ele começou a perceber que logo essas garotas. Que eram stalkeadas, que falavam com o menino. Começavam a sofrer bullying. Eram expulsas. E algumas até paravam de ir pra escola. E ele descobre que essa menina, a Ryoba. Tá usando manipulação, intimidação e até violência. Pra sabotar a vida amorosa do rapaz. E aí ele começa a conectar as coisas. Uma garota que foi assassinada. O crime local. No início do ano letivo. Adivinha? Ela tinha uma queda pelo mesmo menino. E foi aí que ele achou a sua culpada. E convenceu a levar a Ryoba em custódia pela polícia. Ele lincou, conectou todas as coisas. E a primeira flor era uma menina que era próxima do veterano da Ryoba. Que a Ryoba gostava. Tudo começou a se encaixar. Então essa menina Ryoba foi presa pela polícia local. E o caso, ele ganhou destaque na mídia nacional. Todo mundo estava interessado no caso. De que uma menina matou a outra. Porque ela stalkeava. Por causa do amor. E aí houve um julgamento. Obviamente foi para uma corte judicial e houve um julgamento. Nesse julgamento, a Ryoba usou todas as suas armas de conhecimento para mostrar que era inocente. E todo mundo caiu por ela. Todo mundo sentiu pena. Sentiu dó pela menina. E também o jornalista não tinha provas concretas de que foi ela. Era tudo uma conjectura. E nisso, a Ryoba foi inocentada. E essa foi uma derrota tenebrosa para esse jornalista. Vale ressaltar aqui também que o Kochu, ele sabe que a Ryoba é culpada. Porque ele acompanhou, né? Ele é o diretor da escola. Ele acompanhou todo esse julgamento. E ele fica irritadíssimo ao saberem que ela foi inocentada. Ele tem o pavor da manipulação dessa menina. E sabe que ela tem sangue nas mãos de todas as jovens que sumiram. Voltando para o nosso jornalista. Ele ficou conhecido como jornalista pervertido. Que ficava na volta da escola observando a vida das colegiais do ensino médio. E que tentara prender uma garota inocente num caso sensacionalista, né? Para impulsionar sua carreira pessoal. Então ele ficou com a imagem totalmente destruída nacionalmente. A polícia da cidade, ela também ficou mal vista por prender uma menina sem provas. E depois do julgamento, a Ryoba se encontrou com o jornalista. E diz para ele que a morte dele facilmente poderia parecer um suicídio. Obviamente ameaçando para nunca mais cruzar o caminho dela novamente. Fechamos aqui o capítulo do Crime Misterioso. E agora a gente vai para Anos Após o Acontecimento. Gente, só antes da gente ir para o próximo capítulo. Eu gostaria de pedir para você, se você está gostando desse vídeo. Pausa o vídeo aí e clica no gostei. Isso ajuda muito, porque como eu disse, esse vídeo deu bastante trabalho. E eu vou ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos embora para o próximo capítulo. Anos Após o Acontecimento. O jornalista, né? Ele perdeu a carreira. Ele virou uma chacota nacional. Só que ao mesmo tempo ele conheceu uma mulher. Uma mulher que o acolheu. E que logo eles ficaram juntinhos. Ele não sabe o porquê ela está atrás dele, né? Porque ele virou um alcoólatra com depressão. Mas ela sempre estava com ele. Sempre estava cuidando dele. Protegendo ele dos olhares dos outros. Algum tempo depois, eles se casaram. Ela estava grávida, a esposa do jornalista. E ela morreu após o nascimento da primeira filha deles. Foi uma morte pós-parto. Essa menina, a filha do jornalista, ela cresce sem muito cuidado do pai. Porque ele estava desolado consigo só. E ele não soube cuidar muito bem da filha. E ela cresceu sem esse cuidado. Ela passa, no decorrer dos anos, né? Ela vai crescendo, se desenvolvendo. E segundo o jornalista, ela passa a maior parte do tempo no computador. E o que, incrivelmente, chamou a atenção dele é que ela tem bastante dinheiro pra sua idade. E ele se preocupa, às vezes, que a filha dele chega em casa com sangue, às vezes. E ele nem pergunta da onde vem aquilo. Bom, mais pra frente, a gente vai voltar a falar da filha dele. Voltando pra Ryoba, anos após o crime, a Ryoba, ela faz a mesma coisa no porão da casa da mãe, né? Pois ela é romântica. Ela sequestrou o menino depois da escola, toda aquela história. Depois de todo o julgamento e tudo mais. E ela força o garoto a ficar com ela. Amarra ele na cadeira. E só libera ele depois de ter 100% de certeza que ele ficará com ela. E isso é o final feliz, né? Pra Ryoba, ela fica com o menino que ela gostava. Sabotou tudo, enfrentou o julgamento e tudo mais. Limpou todo mundo no caminho dela. E ela fica com o menino no final, que é o pai da protagonista. Seis anos após o crime, o Kochu, ele reclama que as inscrições pra escola estavam diminuindo. Porque a escola ficou manchada, né? Com o nome de escola do assassinato, depois de todo o julgamento, depois de toda a mídia e tudo mais. E o Kochu, até hoje, culpa a Ryoba por toda a queda da popularidade da escola. E uma coisa interessante é que a Ryoba Ichi, ela viveu no mesmo bairro a sua vida inteira. Ela era uma mulher amigável com os vizinhos e alegre com todo mundo. Mas os vizinhos, eles poucos sabiam da sua vida privada. Então ela seguiu a sua vida, depois de formada e tudo mais. Ficou com o menino, viveu uma vida normal. Mas pouca gente sabia sobre a sua vida particular, né? 15 anos após o crime, gente, o Kochu tava com muito tédio na escola. E aí ele começa a colocar câmeras escondidas na escola pra ficar observando as pessoas. Eu não sei se ele coloca no banheiro e tudo mais, mas era tipo um passatempo, que a vida dele era um tédio. E nisso, né, ele vê que a taxa de inscrição na escola tá fechando, tá diminuindo. Ele propõe uma reforma na escola, permitindo mais liberdade pros alunos e provas de admissões mais fáceis. Pra atrair mais alunos pra Academy High, porque depois daquele julgamento, Academy High tinha cada vez menos estudantes entrando. O Kochu, ele ainda se reunia com o Saishu Saiko, né? E na última reunião, o Saishu Saiko disse que tinha interesse de dominar o mundo através da tecnologia da empresa. E que iria passar a cadeira de CEO pro seu filho. O seu filho, Ishiro Saiko, aquele menino, lembra? Que ele foi forçado a aprender como se tornar um líder, porque ele não era o herdeiro principal, era a irmã dele. Então, esse aí, gente, é o pai da Megami Saiko. Adiante, o Kochu, ele revela que alguém descobriu seus segredos das câmeras e que tá chantageando ele. A pessoa tá pedindo uma sala em Academy High, mas nada. Tipo, tá dizendo, olha, se tu não me der uma sala, eu vou mostrar pra todo mundo que tu bota a câmera escondida e fica observando todo mundo na escola, botando no banheiro e tudo mais. E essa pessoa só pediu uma sala em Academy High pra não deixar ninguém entrar. Já do outro lado lá, o jornalista, ele recupera a energia depois de anos nessa depressão, nessa tristeza, desolado, de reabrir o caso da Ryoba. E o jornalista, ele stalkeia a Ryoba de novo no bairro dela, vai atrás dela, começa a perseguir ela discretamente e descobre que ela tem uma nova vítima. Uma mulher jovem que falou com seu esposo. Ele decide acompanhar a Ryoba, só que dessa vez ele tá fiel em conseguir provas pra incriminar ela. No entanto, a Ryoba descobre o plano do jornalista, descobre que ela tava sendo perseguida. E o jornalista em desespero, ele foge com medo. Porque ele sabe que ele tá condenado à morte. Porque a Ryoba disse pra não cruzar mais o caminho dele. Ele diz que vai sair do Japão. E ele diz que as fitas, ele deixa pra filha dele escutar e que tenha registro do que aconteceu com seu pai. E uma coisa interessante é que quando a gente começa a jogar Ender Simulator, a Yano Aisha, ela tá sozinha em casa. Isso é porque a Ryoba pega o seu marido e eles vão viajar pra América. Sem muita explicação. Nas vésperas do início da aula da Yano. Essa viagem é pra quê, gente? É pra ir atrás do jornalista e se livrar dele. Porque ele sabe demais. Ele cruzou o caminho dela de novo. E agora ela tá perseguindo o jornalista. Por isso, a mãe da Yano e o pai da Yano não estão em casa. E o jornalista tá fugindo da Ryoba. Bom, gente. Essa é a história conectadinha de Ender Simulator. Claro, tem algumas histórias, tem mais detalhes, mais profundidades, né? E tem muitas coisas interessantes. O Cocho, como era um grande diretor, e aí ele declina no tempo. O jornalista que tinha, nossa, eu tenho um grande caso aqui, mas mostrou sem prova. E se ferrou e acabou condenado à morte no final. A história do pai da Yano, que foi sequestrado e virou o crush. Tipo, tu vai viver comigo sim. E tu não tem escolha. Sou eu só na tua vida. Se tu olhar pra outra, eu mato ela. E também tem o Cycles, né? Que a filha mais velha, herdeira do Saishu Saiko, foi atrás da irmã, que provavelmente é a fangirl. E aí, o Ishiro, que é o irmão mais novo dela, teve que herdar em empresa. Que ele teve a filha, que é a Megami Saiko, que é uma das nossas rivais no jogo principal. E a esposa do Ishiro, a mãe da Megami, é uma secretária da Saiko Corp também. Então, tem um monte de coisa intricada. E também o diretor sendo chantageado por uma pessoa que fica numa sala, na escola. Que sala é essa? Que pessoa é essa? É a Infochan. A Infochan é a personagem que fica chantageando o diretor, né? Então, gente, olha só que legal. Nem começou o jogo, nem deu o primeiro start. A gente fica pensando em Osana. Que Osana? Tem toda uma história de André Simulator antes do próprio jogo. E essa é uma das coisas que me deixa muito empolgado. Que esse jogo, que a gente sabe que esse jogo tem sérios problemas de desenvolvimento. Toda treta que a gente já sai, já tá cansado de falar, né? Mas a gente percebe que tem uma história fantástica por trás. E que muitas vezes ela é mal aproveitada. E como eu disse, ela não tá aparecendo no jogo. Ela não aparece de primeira. Tu tem que pegar as fitas e juntar essa concha de retalhos. Pra entender a história do jogo. Que é essa história aqui que eu vim trazer pra vocês. Se você quiser, você pode clicar aqui no card. Tem uma playlist que eu fiz, que eu traduzi todas as fitas que eu encontrei no jogo. Pra você ver os personagens falando. A Ryoba falando. O Coach falando. O jornalista falando. As suas informações. No site andrésimulator.com tem a ficha de todos os personagens do jogo até agora. Onde você pode ler sobre eles. E descobrir mais detalhes também. Que eu posso ter deixado passar aqui no vídeo. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que você achou. Se você quer o vídeo de alguma outra história. De outro personagem de André Simulator. Comenta aqui. Vai ser um prazer trazer pra vocês. E vai sair um vídeo sobre a verdadeira rival de André Simulator. É o próximo vídeo de história. Porque eu tô muito empolgado pra falar sobre isso. É isso aí. Não esquece do gostei. Foi bem trabalhoso. Foi bem divertido fazer isso. Um abraço, Monsket. Beijo no coração. Valeu e falou! Tchau! Tchau!